e sejam bem-vindos ao canal rm galera hoje nós vamos estar usando esse slug hunt aqui 25 grãos para pombar ontem na bebida e na comida aqui vamos usar esse slug hunt não tem lugar para não fazer outra chocha mais longe mas está aí vai ser aqui hoje está sentado muita pomba muito pomba mesmo aqui então nós vamos estar dando continuidade ao vídeo fica aí ligado aí assiste o vídeo até o final compartilha certo então logo lá nós mostra o finalzinho da caçada para vocês aí no final do vídeo valeu o 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